A Câmara Municipal de Rolândia anunciou que na volta do recesso as sessões ordinárias acontecerão em novo horário. As sessões que antes eram segunda-feira às 18 horas, com a mudança serão no mesmo dia, porém às 15 horas. Parte da população questiona se essa medida não seria com o objetivo de afastar a população das sessões na forma presencial. Segundo algumas pessoas, às 15 horas não são todos que podem participar de forma presencial por causa do horário de trabalho? Ah, se for à noite pelo Facebook, acho que é melhor, né? E o que você acha da mudança das sessões para as 3 horas da tarde? Vai dificultar para as pessoas que gostam de participar da sessão? Com certeza, porque esse horário muita gente está trabalhando, né? Você acha que os vereadores deveriam escutar mais a população? Com certeza, absoluta. Qual seria a sua sugestão para o horário das sessões? Melhor horário das 8, né? 8 horas da noite. Tem muita gente que trabalha, né? Você acha que os vereadores deveriam escutar mais a população? Uhum. Qual seria a sua sugestão de horário para as sessões? É, 19 horas. Sim, com certeza. Facilita sim, porque de dia todo mundo trabalha, né? Se fizer as sessões à noite, eu mesmo sou um que posso ir lá e falar mal deles lá. E o que você acha da mudança das sessões para as 3 horas da tarde? Vai dificultar para as pessoas que gostam de participar da sessão? Com certeza, porque a maioria das duas pessoas trabalha até as 5. 5 e meia, no meu caso mesmo, eu trabalho até as 5 e meia, 6 horas, todo dia. 3 horas aí eu já ia me dificultar e eu ir lá. Você acha que os vereadores deveriam escutar mais a população? Com certeza, principalmente aqui em Rolândia. Porque não é que eu quero falar mal de vocês não, tá? É que está cheio de buraco aí, ó. E nós quebrando o carro todo dia nos buracos de Rolândia. E vocês estão ganhando os 10, 12 mil de vocês aí, sentadinho na cadeira, tranquilinho. A gente vai aí, vocês nem atendem a gente direito, entendeu? Para trazer uma lixeira aqui para nós, vocês demoraram 4, 5 meses. Então vocês têm que dar valor a nós, do jeito que a gente valoriza vocês. Como é que nós valorizamos vocês? Dando voto para vocês, né? Então valoriza a gente também, beleza? E qual seria a sua sugestão para o horário das sessões? A partir de 19 horas. Em entrevista ao site Hora Paraná, o presidente da Casa de Leis, Reginaldo Silva, disse que essa alteração foi pelo fato de que no horário das 18 horas, no número de pessoas acompanhando as sessões é baixo. Reginaldo ainda ressaltou que as sessões são transmitidas ao vivo e com isso muitas pessoas acompanham pela internet. Com a medida, a Câmara relata que haverá redução com horas extras dos funcionários, que não vão precisar permanecer até mais tarde trabalhando nos dias da sessão. As sessões na Câmara de Vereadores retornam no dia 22 de fevereiro, já em novo horário, às 15 horas. A Câmara de Vereadores retornam no dia 22 de fevereiro,